E aí galera, tudo bem com você? Eu realmente espero que sim e eu quero informar para vocês que a espera acabou. Isso mesmo, olha, chegaram os chaveiros oficiais de entrega total com o tema Fé, Amor e Comunhão. E você pode adquiri-los agora mesmo pelo telefone que aparece aí na sua telinha, tá ok? E aí você também estará contribuindo com o projeto missionário. Na compra de qualquer um dos chaveiros da nossa coleção, você também ajuda com missão. Então, aguardo o seu contato e até mais!